Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo de COD Warzone Galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um loadout, cara, extremamente poderoso pra Rebirth Isad E pra muita gente ele é considerado o melhor loadout meta de Rebirth Vou te atualizar agora, tá certo? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma classe de Assault Rifle e outra de um SMG Antiga conhecida de vocês, tá? As duas são armas extremamente fortes, já estavam presentes aí em algumas outras listas das melhores armas que eu mostrei aqui em outros vídeos e quis trazer atualizado pra vocês, tá? Então, se você é novo, cara, se inscreve no canal aí, você apoia demais o nosso conteúdo Vamos trazer muita coisa aí do novo Modern Warfare 2, muita coisa do Warzone 2 também, tá? Aguardo vocês nas lives aqui, justamente quando rolar a beta pro PC Então o seu apoio é fundamental, se inscreve aí, ativa o sininho que você valoriza demais o nosso trampo Vou te mostrar aqui as duas armas Galera, simplesmente a S-44, sim meus amigos Ela, junto aqui com a Carabina Cooper e a Nikita, são as três mais poderosas do jogo, tá? Essas três armas juntas dão muito trabalho pra qualquer inimigo Elas dominam demais o meta do Warzone, principalmente Rebirth e Isaac E também manda super bem em Forte Skip Em Caldeira, esquece, cara, Caldeira ela já não é tanta vantagem Mas Rebirth é top tier ali junto com a Carabina Cooper e a Nikita, tá? Se jogar Forte, também manda super bem Olha só, na boca, silenciador MX, tá? Do cano, o primeiro cano é o mais forte, galera Tem muita gente que tá curtindo jogar esse de precisão Ou até mesmo o último, que dá cadência Mas assim, compensa demais você jogar com o primeiro Porque além de ser extremamente poderoso Ele também ajuda muito você controlar o recuo, cara Isso é fundamental pra essa arma Vou te mostrar também outra combinação Que junto com esse cano você precisa utilizar Onde vai deixar ela muito, muito fácil de jogar, tá? Na lente, utilize de preferência miras longas, tá? Que eu acho que é bem mais... Que vale bem mais a pena Mesmo essa mirinha aqui, ó Tendo a questão telescópica, né? Do 3 a 6X, cadê? Aqui Eu ainda acho que vale super a pena E ela tem uma grande qualidade Que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês Quando a gente vai comparar principalmente com a Nikita, cara Porque a Nikita é extremamente poderosa, tá? Mas a Nikita tem essa lente um pouco de lado E muita gente não curte E a S44, ó Ela manda super bem nesse detalhe Fica posicionada de uma maneira tradicional Assim como é na carabina Cooper, por exemplo Na coronha, utiliza a última É a mais equilibrada de todos Mas se você achar que o recuo tá tranquilo Tá de boa e quer um pouco mais de velocidade Você usa a 12A, tá bom? Mas vai depender do seu estilo de jogo Eu acho que essa última aqui é mais negócio E tá compensando mais No acoplamento, coloca aqui, ó O bipé O bipé manda super bem Tá ainda valendo a pena Tá tirando bastante o recuo das armas Então compensa muito No cabo, pra auxiliar junto O bipé polímero Porque é justamente isso aqui, ó Precisão de recuo disparos contínuos Essa arma, ela tem uma característica De subir bastante, assim, a mira Enquanto você tá atirando Mas com o bipé O polímero e essa coronha Isso vai ajudar demais, tá? Segue a cara Use essa configuração aqui Que vai valer muito a pena O melhor carregador é o de 50 projetos, galera Esse sim é o que amassa Manda super bem E mata rápido demais, cara Manda muito bem mesmo Na vantagem, você tem algumas opções E olha só Utilize desativar Por mais que aqui não fale Foi identificado Que se desativar Aumenta o bullet velocity Que é o que significa A velocidade dos projetos Então basicamente Você não vai precisar Fazer compensação de tiro Onde você mirar A munição vai acertar Isso é uma grande vantagem Com o Assault Rifle Principalmente quando você tá Trocando tiros De média Até mesmo longas distâncias, tá? Então se atenta a esse detalhe Na vantagem 2 Utilize aqui o A disposição Pra puxar a mira mais rápido Cara, a S-44 Manda super bem Pra muita gente Ela é a melhor arma Que tem pra Rebirth E ela pode sim Entrar aí Como as top tiers Das Assault Rifles Principalmente em Rebirth Isers, tá? Na minha opinião Nikita ainda é a cabeça Do jogo Mas se você curtir Jogar de S-44 Eu te entendo perfeitamente Porque essa arma Manda super bem Inclusive no final Vai ter gameplays aí dela Pra vocês darem uma conferida, tá? E aqui Auxiliando A nossa PPSH Sim, meus amigos Por enquanto Não tem ninguém Que bade de frente com ela Quem chega mais perto É a arma guerra E depende muito Do seu estilo de jogo Mas na minha opinião A PPSH ainda tá sendo Implacável Ela tá amassando demais Ela tá mandando super bem mesmo Super bem E cara Eu acho que compensa demais Você testar Jogar de PPSH Por mais que o Ozone 1 Esteja no fim Ela tá sendo muito Superior às outras E ainda assim Até lançar o Ozone 2 Mais ou menos 16 a 19 de novembro Ainda tem um tempinho Tem mais ou menos 2 meses de jogo Então vale muito a pena Você ainda Mandar bem Jogando com as melhores armas E vocês sabem Que pra isso Acompanhe o canal Que a gente traz Tudo mais O atualizado possível Pra vocês Beleza? Então ó Coronha removido Manda bem demais Mas se você quiser Um pouco mais de velocidade Que pode ser interessante Ou a dobrável Ou até mesmo a esquelética Esquelética pode ser Mais interessante ainda Porque não afeta O teu hipfire E te dá velocidades Mas a removida Na minha opinião É a melhor No acoplamento Empunhadura de pistola Ou mesmo Carve Depende do seu estilo de jogo Quer jogar muito focado No hipfire Somente hipfire Carve Mas você quer Ter um bom hipfire E também Ter vantagens Pra poder ficar mais pronto Para as fights Ter mais strafe speed Que a velocidade De movimento ao mirar Aí você usa pistola Eu acho que está sendo Mais interessante Jogar de punhadura de pistola O carregador Por obrigação Tem que ser o primeiro O segundo Ele é muito fraco Que está deixando Essa arma top meta Das SMGs Junto com a arma guerra É justamente O primeiro carregador Fique atento A esse detalhe Que faz toda a diferença Estou vendo muita gente Querendo jogar Com esse segundo Confundindo Porque está vendo Tem 71 projetos Mas esquece Tem que ser o primeiro Munição Alongada Ou subsônica Para você não ficar Marcado no minimapa Mas eu prefiro alongada Eu acho ela bem melhor Bem mais interessante No cabo Você tem algumas opções E é o seguinte Eu estou utilizando Tecido Onde você pode ter velocidade Para apontar a mira Que é melhor Ou também fita Para te dar mais velocidade Fita inclusive Pode ser bem mais interessante Nesse ponto Você vai ter mais velocidade O que é uma vantagem Para essa arma Mas se você gosta De jogar puxando a mira Também Tecido Pode ser a melhor opção Porque está aqui A velocidade Para apontar a mira E velocidade Para tirar pó escorrida Além do hipfire Então assim Contempla diversas qualidades Que pode ser um meio termo Tanto para quem quer jogar Mirado Como quem quer jogar No hipfire Mas se você quiser Mais velocidade Em relação a correr De fato Velocidade de movimento Aí tem que ser Improvedor de fita Beleza? Então só para ficar Bem claro para vocês A vantagem galera Esquece todas as outras Vai de firmeza Isso aqui Que deixa ela sem recuo Se você não jogar de firmeza Você pode ter dificuldades Para controlar o recuo Dessa arma E não compensa Porque o firmeza Essa precisão Em recuo de esparos contínuos Juntamente com essa característica Que ela tem muito forte De ser boa no hipfire É que é um dos pontos principais Dessa arma E na vantagem 2 Utiliza rápido Que vale super a pena E manda bem demais Tá bom? Galera Esse é o nosso loadout Aí cara Muito meta E com certeza Está entre A melhor combinação Possível Para jogar em rebuff Para vocês O que vocês podem ter Um pouco de diferença O que pode ser Um pouco superior a isso É o que? Talvez uma arma guerra Depende do seu estilo de jogo Eu ainda acho A PSH melhor SMG do jogo Assim disparado Na minha opinião Mas eu entendo Quem curte arma guerra Em relação a Assault Rifle Eu entendo perfeitamente Que preferiu uma Cooper Ou a Nikita Mas também tem muita gente Que prefere a S-44 Então Te recomendo facilmente Como as melhores assaltes Para rebuff Essas 3 que eu acabei de citar E a S-44 É a do vídeo de hoje Se você quer ver algum vídeo Sobre Cooper Ou Nikita A gente vai ter A gente tem vídeos aqui No canal Falando delas Então essa é a minha Recomendação de loadout Meta Para rebuff Para vocês Beleza? Então fica aí Com alguns gameplays Para vocês verem Essa combinação De armas em ação E tirar a conclusão Se acha que compensa ou não Se acham elas fortes Ou não Tá bom? Então é isso meus queridos Muito obrigado Por todo o apoio Ao canal que vocês estão dando De verdade Vocês são incríveis Eu só tenho a agradecer Até o próximo vídeo Um abraço para vocês E fui! Preciso de repasse Eu preciso antecipar Né Pra poder matar Os caras Eu morro Eu morro Não tem Não, não, não Não, não Tá aqui Não, não Morre Ele tá de pistolinha Não, não Lá Tá Peguei Boa, boa, boa Morri, morri Os caras Tem dois Dois buracos aí Tá mal, tá mal, tá mal Tá mal Quando ele correu Pô do lado Lázaro Peguei Tem mais um Mano Mais um Mais um Parece que ela é muito Chuta de uma É Estou na caixa De sapato Aqui Ah Tem um Puto Mais um Carinho Mano Não 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 Caralho Foi o slide com o selfie No Não Essa bosta aí Meu Deus Nice Meu Deus Meu Deus Que cururu pequenininha lá? Essa porra aí Ele é presbúntico, sabe? É melhor que é fascista ai 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 ah eu to preso Não tem dificuldade? Não tem dificuldade Não tem dificuldade Não tem dificuldade Esse celular não tem a mesma função Que slide que esse celular aqui O Cancela a corrida Tati Kotamaki Tentar o botão de pular De levantar Mirada Ah não Tira Muito bem O cara tem que ter muitos espaços do som Entendido Ata Cada ali no meu tiro a cada A